E aí, Santão. E aí, tem mais gente lá embaixo jogando ainda? Já era. Tem gente viva ainda? Não, vai pegar eu, caralho. Vamos pegar uma água. Tiago é mó canseira, hein? Pega pra ver quem é que pegou. Pegou na mão? Todo alvejado, mas ainda vivo. Pega aí o óculos que eu tô contando, né, Vinho? A sua filha picada ia morrer pelo filho. Pior, né? Não, dá o seu doperimento. Gostei dessa. Pior de tudo. Peguei a arma pro meu filho e ele me matou. Cadê seu amigo? Vai lá.